A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal do Cama Canais Estou aqui para vos trazer mais um vídeo Desta vez tenho quase a certeza que a gente vai voltar contra o Vexcel Acho que é assim que ele se chama, já não me lembro Vamos lá ver se ele é complicado ou não Quem é você? Eu sou Vexcel Eu vim para coletar a sua debta, Sora A debta? Sora, você vende algo a esse cara? Vamos lá, claro que não Oh, mas você vende Você vende a mim por se reunir com seu antigo amigo Não... você não quer dizer... É verdade, eu tenho Eu sou a pessoa que trouxe Riku para você Então... você é a pessoa... Você é a pessoa que está controlando ele O que você fez com ele? Eu não tenho necessidade de dar-lhe informação sobre onde Riku está After all... Chama-me que isto vai ser complicado Por que te preocupar na sua última hora? Vamos lá ver o quão difícil ele é Vai ser o número 4 da organização Tem que ser alguma coisa de especial, não sei, digo eu Será que é o quão difícil? A sua vez Ou seja? Não sei... que a sua vez Não sei... que a sua vez Imbro o ataque Aysha, por favor! Filho! Aqui você vai! Pegue isso! Vamos lá! Eu não posso perder! Isso! Tenho suficiente! Estou! Aqui você vai! Vá! Power! Já foste! Eita imbecil! Não! Eu vou te agradecer! Você está me desligado! Deve ser isso! Deve ser isso! Eu não me desligo! Eu não me desligo! Vá! 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 Vá lá! Tem que conseguir! Passaste à primeira! Toma! O que é o malzão aqui? Sou eu! Aquela esfera é diferente! Como eu esperava, você não foi um de morrer muito facilmente. Como se eu nunca perdia para você. Eu não seria tão certeza. Você até se notou? Eu estava me enganando muito em sua memória enquanto lutamos. O que é que queres dizer com isso? Olha o que eu encontrei. Uma carta criada de todas as memórias que estão fechadas no outro lado do seu coração. O que é isto? Espera! Que carta será aquela? Será a ilha? Memórias? No outro lado? Será que é a ilha? Pronto, já aprendi mais um ataque. Twilight Town? Twilight Town. Bem, acho que a gente encontrou uma cidade nova. Finalmente, alguma coisa de novo neste jogo. Twilight Town. Traverse Town. Não. Isto é uma cidade completamente nova. Tá. Tá. Se a Sora desaparecer, isso iria se torceria a planos da organização. Sim. Eu acredito que você conhece o que você precisa fazer. Não tenho uma ideia, realmente. Talvez você poderia escrever para mim. O Vexxen está claramente cometido um ato de desigualdade contra a organização. Você deve eliminar o traidor. O Vexxen vai ser menos um para a gente lutar no futuro, não é? Um cartão feito de memórias contra o outro lado do teu coração? Hum, eu me pergunto o que faz isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É o único que temos que faltar. Não há outra maneira de se mover em frente. Eu vou deixar este vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado desta luta. Um abraço. Fiquem bem. E na próxima, no próximo episódio, a gente vai descobrir o que é que é a Twilight Town. Por isso, um abraço. Fiquem bem.